Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso, aqui de maneira meio improvisada, não estou em casa, estou tendo que improvisar para poder fazer este vídeo, mas eu não poderia deixar de fazer este vídeo nesta quinta-feira importante, é quinta-feira importante, tivemos os dois times do estado do Ceará jogando, o Fortaleza que sempre permaneceu numa parte de cima da tabela, jogou o furar de casa contra o Santos e acabou perdendo de 2 a 0, e o Vozão que é? O resultado que eu vou falar agora, por que eu estou dizendo o resultado e não o jogo? Porque o jogo, eu não tive condições de ver o jogo todo, eu vi o jogo muito picadinho, depois eu tive que dar uma olhada nos melhores momentos, então eu não gosto de fazer análise em cima de pedaços do jogo ou de melhores momentos, porque melhores momentos enganam, estatística engana muito, eu não gosto de fazer análise do jogo sem ver o jogo os 90 minutos, então o que eu venho fazer aqui é fazer um vídeo sobre o resultado e sobre algumas coisas, algumas situações que eu vi do jogo. Então o placar do jogo Vozão 2, Corinthians 1, com esse placar e a derrota do Internacional para o Fluminense, o Inter está em crise, o Vozão chega na 8ª colocação, hoje 8ª colocação é Libertadores, é pré-Libertadores? É pré-Libertadores. Ah, Magalhães, por que? Bom, porque no confronto Flamengo e Palmeiras vai sair já um classificado para a Libertadores, então já vira G7. O Atlético Paranaense ganha a Sul-Americana, mas como não está lá em cima, então não conta. Mas temos a disputa do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Como o Atlético Paranaense já está na Libertadores e o Atlético Mineiro, campeão brasileiro, também vai estar na Libertadores porque está ali em cima, vai abrir mais uma vaga. Então o Ceará está na Libertadores e a torcida está empolgada e tem que ficar empolgada mesmo e eu estou feliz porque eu estava torcendo muito para o Thiago Nunes e venho falando há muito tempo quando me perguntaram o treinador para o Ceará, eu falei, para mim o Ceará é a cara do Thiago Nunes, o Thiago Nunes é a cara do Ceará. Parece que a coisa está engrenando, estão se entendendo e está fazendo bem para todo mundo. Então é sobre essa vitória de 2x1 do Ceará em cima do Corinthians que a gente vai fazer a nossa resenha. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com o Magalhães, meu amigo torcedor do Fosão e torcedor também do Corinthians, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp que é o 022-9922-5412 que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com o Magalhães, aqui embaixo, dê azul. Então vamos lá, cara. O resultado foi monstruoso para o Ceará. O resultado foi monstruoso para o Ceará. Nesse momento, nesse finalzinho de campeonato, muito mais do que desempenho, que é complicado você pedir desempenho no final de temporada, o que vale é o resultado. E o Ceará joga em casa, contra o Corinthians, que está ali na quarta, quinta colocação, que também vai para a Libertadores. O Ceará teve um período mal de instabilidade, com o Guto, chegou perto da zona de rebaixamento, chegou o Thiago Nunes, teve um momento de bom futebol, mas o resultado não veio, mas continuou, e o resultado está chegando. Está chegando junto com o futebol. O jogo em si, como eu falei, eu vi o jogo muito picotado, mas me pareceu um jogo bem movimentado, com boas chances de ambos os lados. O gol do Ceará só numa falha grotesca, o sistema defensivo do Corinthians, que aí o Vina foi, aproveitou muito bem a oportunidade. Eu vi o Corinthians dando alguns espaços ao Ceará, e o Ceará aproveitando, mas errando muito a finalização. Definitivamente, o Ceará precisa de um centroavante, precisa de um centroavante. Eu, se sou o Thiago Nunes, eu insisto no Ione Gonzalez. Ione Gonzalez, aqui no Fluminense, casa garela do Ceará, não se lembre, Ione Gonzalez jogou bola aqui no Fluminense, e jogou o centroavante. Ele jogava de vez em quando aberto do lado, mas jogou o centroavante. Ele sabe fazer centroavante. Ele é rápido, ele é bom na bola aérea, o tanto que fez o gol hoje. Eu, se sou o Thiago Nunes, eu daria mais rodagem ao Ione Gonzalez, daria mais chances ao Ione Gonzalez. Essa é uma simples opinião, uma questão de gosto. Até para ficar um ataque um pouquinho mais rápido. Nós tivemos um lance com o Jael de contra-ataque, que ele não consegue puxar o contra-ataque. Ele é pesado, ele não vai conseguir fazer isso. Então, eu daria o 9 ao jogador de frente centroavante, que eu colocaria em Ione Gonzalez. Que ele também é inteligente, ele não é pereba, ele não é caneleiro. Mas jogadores fazem, por isso que eu faço, que eu falo. Futebol, clube, é momento, jogador é momento. Então, Ione Gonzalez passou um momento muito ruim. Mas eu vejo Ione Gonzalez esforçando. Acho que nesse finalzinho não custa nada dar uma moral ao Ione Gonzalez. Então, foi um jogo onde, pelos momentos que eu vi o Ceará tático e o Corinthians tenso, vi algumas faltas nos lances que eu vi até nos maiores momentos, umas faltas até duras demais do Fagner. O Fagner, eu particularmente não gosto muito do Fagner. Eu já falei aqui, mas não vou entrar em detalhe. O Gabriel batendo muito também, sem necessidade. desculpa, querendo pegar no pé do Vina, isso aí é muito normal. Ninguém vai pegar no pé de jogar no pereba. Ele não quer pegar no pé do jogador que pode desequilibrar. E não será que pode desequilibrar o Vina. Você não vai pegar no pé do jogador que não joga nada. Ele e ninguém é a mesma coisa. Agora o Vina, não. O Vina faz diferença. Então, a galera quer pegar no pé dele para desestabilizar ele, quem sabe? Causar uma obstrução, ele tomar um amarelo, deixar ele mais tenso e ele não jogar. Mas o Vina vive um grande momento. Vive um grande momento. Então, o jogo, eu gostei. Oportunidades, o Corinthians criou oportunidades. O jogo teve chance. A bola passou rápido, passou próximo do gol. O Ceará teve oportunidades, teve contra-ataque, teve mais espaço. O Ceará marcou, na minha opinião aqui, vendo um pouquinho do jogo, em alguns momentos, marcou melhor do que o Corinthians. E o Corinthians, como eu falei na minha análise pré-jogo, o Corinthians era muito individual. Ele ia usar muita individualidade. Diz que ele não tinha o Renato Augusto, eu estou com um ano. É completamente diferente. Eu não tinha o Juliano, se eu não estiver enganado. O time do Corinthians dá uma caída. Isso aí é lógico. Mas o individual do Corinthians fez a diferença. E o Roger Guedes, uma jogada individual, acabou, no segundo tempo, mais ou menos no final do segundo tempo, acabou fazendo o gol de empate do Corinthians. O Corinthians estava procurando. O Corinthians também não ficou atrás. O Corinthians tentou. Tentou muito. E de todas as formas, acabou conseguindo o seu gol de empate. O que acontece é que, na sequência, não demorou muito. O Ioni Gonzalez já estava em campo. Um cruzamento da direita para a esquerda. Nas costas do lateral, o Ioni Gonzalez sobe de cabeça. Não deixa nem o Corinthians comemorar. Ele faz o 2x1. E decreta a vitória do Vozão. Vozão sensacional. O Corinthians, cara. O Corinthians é isso, cara. O Corinthians, a torcida vai ver isso. Vai ganhar um, vai perder outro, vai empatar. Eu vejo uma semelhança muito grande do Corinthians com o Fluminense. É aquele time que ganha uma, duas, perde uma, empata e perde de novo. Depois ganha mais de uma, ganha duas. O Corinthians vai ficar nessa situação até o final. Para o ano que vem, outros 500. Aí vai estar na Libertadores. Porque o Corinthians vai estar na Libertadores. Tem que reforçar, porque com esse time só não vai dar. De repente não passa nem das oitavas. Então o Corinthians precisa se reforçar. Como o Ceará, se conseguir chegar à Libertadores, também tem que dar uma reforçada. Mas o resultado foi esplêndido, esplêndido para o Ceará. O Corinthians, falta os seus jogos. Vai ter jogos em casa, tem mais dois em casa. Tem que ganhar para carimbar o seu passaporte para a Libertadores. O Ceará, o próximo jogo do Ceará é contra o Flamengo. É o Flamengo, que no dia 27, nesse sábado, vai jogar contra o Palmeiras. Então esse jogo do Ceará contra o Flamengo, aqui no Rio, o Flamengo vai estar de ressaca de qualquer maneira. Ganhando ou perdendo. Só que se o Flamengo perder, a ressaca do Flamengo é da derrota. É aquela ressaca da derrota. O cansaço, porque jogar no sábado chega domingo, cabeça ainda quente porque perdeu o título. Aí vai se preparar na segunda-feira para jogar na terça. Ou seja, o Ceará, de qualquer maneira, ele vai pegar um Flamengo cansado e de ressaca. Como eu falei, se perder, cabeça quente, tentando colocar a bola para frente. Mas se ganhar, o Flamengo vai para esse jogo com o Ceará de ressaca, mas ressaca mesmo, né? Sabe que nego vai dar-lhe uma mando assada e vai jogar na terça-feira, vai ter nego que se fizer antidote, vai ter álcool ainda no sangue. Então, não sei o que a torcida do Vozão, para quem a torcida do Vozão vai torcer. É que eu não estou puxando brasa para mim, estou falando em relação ao Vozão. Se eu fosse torcedor do Fortaleza, tudo bem. Ah, Margarida, mas se o Flamengo ganhar, a torcida vai toda para o Maracanã para poder festejar o título do Flamengo? Isso, vai, 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 isso vai. Vai ter mais torcida? Provavelmente vai. Mas o time vai estar muito manguaçado, irmão. Isso eu te garanto, o time não vai correr. Não vai correr, porque eu já vi o Flamengo depois de ganhar título, como é que joga. Uma bagaça. Então, de repente, para o Ceará pegar o Flamengo campeão da Libertadores, não é também um mau negócio, não. Porque o Nego manguaça, sabe que o Nego manguaça. Até porque, se o Flamengo, o jogo é lá no sábado, o time deve chegar, será, domingo de manhã, sabe que vai ter festa aqui no Rio, o Nego vai dar a dispensada sua prece segunda-feira, só que fazer um relaxamento e jogar na terça. E ainda com álcool, isso aí é óbvio, né? Isso aí é óbvio. Então, vai ser uma boa oportunidade do Ceará. Mas, grande resultado do Ceará, grande. A tabela do Ceará tem alguns jogos ainda complicados, acho que ainda tem o Palmeiras, acho que tem o América Mineiro, se eu não estiver enganado. Mas, o Ceará está mostrando, taticamente, um futebol para competir contra qualquer um. E aconteceu no momento certo. Aconteceu no momento certo. Então, eu venho aqui, peço desculpas aos amigos, porque realmente eu não consegui ver o jogo. Está complicado aqui. Eu vi alguns momentos, depois de ver melhores momentos, de ver estatística. Não vou nem falar de estatística nem nada, porque estatística engana. Mas, do que eu vi, foi o jogo animado, corrido. O sistema defensivo do Ceará parece que foi melhor. O Ceará teve um pouco mais de espaço do que o Corinthians, mas errou muito o chute. Mas, aproveitou duas chances e acabou fazendo o gol. O Corinthians, na jogada individual, acabou fazendo o dele. O Corinthians continuou ali brigando, mas o Ceará entra de vez na disputa pela Libertadores. Ainda não tem nada garantido. Passou o Internacional, mas o Internacional ainda continua colado. Está próximo do Fluminense ali. O Ceará só depende dele para chegar a Libertadores. É fácil os próximos jogos? Não. Mas o Ceará só depende dele. E a sua torcida vai fazer muita diferença. Alô, torcida do Vozão. Vocês são o combustível do Vozão. Lota ao Castelão, que teremos Vozão na Libertadores 2022. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui. E aí, E aí, e aí,